Música Olá rapazinhas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem Mais uma semana começando e nada melhor do que começar ela com a nossa queridinha Mãe Fotografia E eu separei uma frase incrível do fotógrafo Sebastião Salgado Que diz assim Você não fotografa com uma câmera Você fotografa com toda a sua cultura Refleta sobre Fotografa e conte muitas histórias durante a sua semana Beijos da Raposa e até a próxima Tchau 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 Tchau